Oi, oi minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal E o vídeo de hoje, nada mais nada menos, vai ser que uma faxina na minha cozinha Gente, a minha cozinha tá toda bagunçada, tá suja, então vou aproveitar pra fazer essa faxina E quero deixar bem claro que esse vídeo aqui é em collab com uma amiga minha, Bel Silva Vou deixar o print do canal dela passando aqui Ela grava vídeo de faxina, vlog, rotina, receita, ela grava de tudo um pouco, assim como eu Então eu peço, vão lá gente, porque é uma collab maravilhosa com ela, tá bom? Então eu já peço, se você tá gostando desse vídeo aqui, não esquece, deixa aquele joinha pra mim Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Vem fazer parte da minha família, do meu cantinho Eu vou começar mostrando aqui, gente, a cozinha pra vocês, pra vocês terem noção como que está, ó A pia está toda suja, tem um monte de prato pra lavar O fogão tá imundo, porque a gente jantou, comeu besteira ontem E tá todo sujo O balcão também tá sujo, eu sempre limpo o balcão Aquele spoof, ele é da sala, mas a Emanuele traz o spoof cá pra cozinha Então tá uma bagunça, o chão tá sujo, eu vou jogar água nesse chão, tá gente? Vou jogar água e vou arrastar com o rodo Debaixo dessa pia aqui, ó, derrama água lá por trás Então fica uma sujeira Vou passar um paninho nesses armários só por fora Então é isso, meus amores, bora lá pegando essa faxina The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust No, I don't wanna waste what's left And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go And on and on and on Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Prontinho, gente, ó, já lavei os pratos, a pia tá limpa agora O fogão também já tá limpinho Aquela panela ali é um feijão E o balcão também, já limpei todo o balcão Agora eu vou botar esse spoof lá na sala E vou jogar uma água aqui na cozinha Arrastar com rodo E depois eu venho secando Agora a gente vai pro chão O chão tá bem sujo, não dá pra ver pela câmera Mas tá bem sujo We go where we go again Trying hard but you wanna be my friend Ain't no place to hide, ain't no one to run to Here we go where we go again Call my bluff, I'ma be here till the end I'm the one you ride, I'm the one you ride to If you don't wanna change Ain't no place to hide, ain't no one to run to If you don't wanna change I can't help you out I can't help you out Here we go where we go again Time is up and I'm calling up my friend Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal A Val ali, gente A Val botou a Emanuele pra dormir E a Emanuele tá dormindo Bora lá ver a Manu A Manu aqui, gente A Manu Misericórdia Ela virou lá Quer saber papo, não Não quer papo, gente Emanuele Ela chegou a virar a cara Minha gente Eu tô toda bagunçada aqui Toda feia Porque Quem dá faxina A gente sabe, né Eu fiz outras coisas Só que eu não gravei Eu fiz várias outras coisas Mas se a gente gravar tudo O vídeo fica muito grande Então, mores Eu já terminei minha faxina Lá na cozinha E deixa eu falar pra vocês Por favor, não esquece Vão lá no canal Da Bel Silva Tá bom Vou deixar o link dela Na descrição desse vídeo E eu espero muito Que vocês tenham gostado Tá, gente Desse vídeo Se vocês gostaram Por favor, não esquece Deixa o joinha pra mim Se inscrevam no canal Se você ainda não for inscrito Ah E quero agradecer A novos inscritos Que tão chegando aí Na minha família Várias pessoas Que tão chegando Muito obrigado, pessoal Muito obrigado pela força Pelo carinho Sejam todos bem-vindos Que Deus abençoe A cada um de vocês E vou me despedir por aqui Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Um forte abraço E até o próximo vídeo